Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas antes já peço uma coisa como sempre, caso você curta o vídeo, deixe seu like e compartilhe para que o YouTube esteja recomendando para outras pessoas. Então ó, confio no teu like e vamos que vamos que eu vou contar tudo para vocês agora. Vamos começar primeiro galera pela atualização deste domingo dia 6 de maio. Tá vindo aí uma box exclusiva de épico, temos aqui em mãos uma previsão insana oferecida pelo mestre Bezerro, o Apelão. Já é 100% oficial, teremos uma box da English League confirmada para este domingo às 11 horas da noite. Uma box com Saka representando o Arsenal, temos aqui também o Isaac representando o Neil Castron e galera, outros jogadores vão estar nessa box também. Dá uma olhadinha aí e observe, caso tu queira, já comente agora aqui neste vídeo sua opinião, o que você acha dessa box, tu vai girar, não vai girar, vai ficar na gangorra. Repito, qual é a sua opinião, tô curioso, até porque galera, o mestre Bezerro já falou, essa é a box de domingo, com esses três épicos incríveis. Galera, esse Marcos Owe, ele é um dos jogadores mais desejados do jogo e mais caçado. Muita gente no aguardo dele, então tá aí, eu repito, Marcos Owe, programado para chegar neste domingo às 11 horas da noite, com a presença do Lau e o Okazaki, repito, box de épico para este domingo, com o Okazaki, Lau e o Owe. E aqui temos alguns destaques exclusivos também, caso tu queira, comente aqui agora neste vídeo e deixe sua opinião sobre essa super box que vai chegar domingo. Vai girar, não vai girar? Qual é a tua opinião? Tá aí, box de épico com o Marcos Owe, Lau e o Okazaki. Para este domingo, às 11 horas da noite, com a previsão oferecida pelo mestre Bezerro, a lenda. Vamos aproveitar um embalo, galera. E vamos falar um pouco aqui, desde já, sobre quinta-feira que vem, dia 9 de maio de 2024. Teremos uma mega manutenção vindo aí, galera, e vai acontecer muita coisa. Como já falei para vocês, terá uma varredura total no jogo, muitas box será atualizada. E, galera, vamos ficar de olho, porque a Konami deu férias para alguns engenheiros. E, por isso, ela está repetindo algumas box que já veio. Já dá para ver, teve box de épicos que foi repetida. E, galera, a tendência é que ela repita outras box. E temos aqui duas previsões para vocês, para quinta-feira. Caso tu queira, já comente aqui agora, neste vídeo, se tu acha que essas boxes vêm ou não. Então está aí, previsão 1, pode sim vir uma box exclusiva do Showtime com o som, Salah e o Chiesa. Repito, box do Showtime com o Chiesa, Salah e o som, galera. Uma box exclusiva pode ser repetida nesta quinta-feira. Eu já ouvi muitos comentários desse som. Segundo pessoas que conseguiu tirar ele na box, esse som é a melhor versão dele. Apelação pura, repito, pura apelação. Esse som representando o Totten. Então, galera, bora cruzar os dedos e pedir para quinta-feira a Konami mandar essa box super apelona. Comente aqui agora e deixe sua opinião no vídeo. Previsão 2 para quinta-feira, lendas. Pode ser também que a Konami repete a box da AFC Champions League Showtime com Cristiano Ronaldo, Kanté e o Kulibali, galera. Essa box também pode pintar quinta-feira na Mega Manutenção. E aí, qual é a sua opinião? Duas box incríveis. Repito, sério férias para alguns engenheiros lá no Japão. E por isso, a Konami está repetindo algumas box. Então, está aí uma super previsão para vocês também. Pode ser que a Konami repete a box da AFC Champions League com Cristiano Ronaldo, Kanté e o Kulibali. Repito, caso tu queira, comente aqui agora neste vídeo sua opinião. Qual dessas duas boxes você deseja para quinta-feira que vem? Galera, como já sabemos, está rolando ainda a campanha de login. E vem aí, neste domingo a campanha continua. Vamos estar resgatando mais moedas ao logar no jogo. É aquela famosa frase da tataravó e do tataravô. De grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. Vamos repetir? De grão em grão, a galinha enche o papo. É só você estar logando no jogo todos os dias que tu vai estar resgatando 10 moedas, mais 10 moedas, mais 10, 30, 10 e 10. Está aí, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. O jogo e os eventos e log no jogo que tu vai estar resgatando muitos prêmios bacanas. Galera, vamos falar um pouco sobre o update. Quinta-feira também pode pintar algum update. Bora ficar ligado nisso. Nesta segunda-feira pela manhã, a Konami deve anunciar alguma coisa dentro do jogo assim que a atualização chegar. Vamos ficar de olho nisso porque dá para vir aí um update da versão 3.7.0 ou um update da versão 4.0.0. Então, galera, bora aguardar para esse dia ser algum update nesta quinta-feira. Se não, é box repetida. E também, se pintar update, vai ser uma folia, viu? Que pode vir aí, tipo Master Liga. É um assunto a ser falado para vocês em breve. Vou liberar aqui para vocês um vídeo exclusivo com algumas imagens, galera, da nova Master Liga que está vindo aí, viu? Informação exclusiva em breve. Vocês vão ver, viu? Essa Master Liga vai sair do papel, nem que seja em 2025. Galera, aqui em eventos, teremos alguns eventos também que serão atualizados neste domingo. aqui no evento PVP. Vamos dar uma olhadinha por aqui? Temos aqui esse evento temático que sai neste domingo. Evento da Italian Club. E por aqui vai chegar um evento da English Club. Que vai nos oferecer, galera, 50 moedas. Vai conseguir pegar 50 moedinhas aqui nesse evento que vai ser atualizado domingo às 11 horas da noite. Então, repito, vai chegar um evento da English Club. No lugar desse evento da Italian Club. Aqui no evento contra a IA, terá uma pequena atualização também, galera. Dá para ver aqui. E teremos esse evento de túnel. Que será atualizado. É um evento da Italian Club. E no caso vai chegar um evento da English Club. Por aqui, como sempre, a Konami nos oferecendo GP e íter de treino. Tá aí, ó. São os prêmios do jogo contra a IA. Esse evento Challenges do Ruan ainda está disponível por mais 32 dias. O evento também da River GG também está disponível por mais 32 dias. Não jogou, dá tempo ainda. Galera, foco para esse domingo. Box de Épico com o Owe e o Lau. E, galera, foco total para quinta-feira que vem. Terá uma varredura total no jogo. Lembrando que durante a semana vai sair vídeos exclusivos para vocês aqui no canal. Um resumo total de tudo que vai chegar quinta-feira. Quinta-feira está vindo aí. Uma exclusiva, né, galera? Exclusiva, viu? Teremos uma nova box do contrato selecionado. Vamos tentar montar aqui uma super previsão para vocês também sobre essa box de quinta. E muita coisa, viu? Uma semana que promete. Galera, vamos estar em live aqui no YouTube neste domingo a partir das 9 horas da noite. Repito, live aqui no YouTube neste domingo a partir das 9 horas da noite. Rola aí com a gente. Vamos aqui estar na resenha e também no aguardo das novidades. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e compartilhe. Um grande abraço.